Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, nossa, vocês não sabem como eu estou bem de falar de novo com vocês Eu ia fazer o VEDA, né? E eu não quero fazer Mas eu acabei não fazendo porque eu fiquei doente Entre o dia 2 até ontem Então eu fiquei doente e hoje eu estou bem melhor, cara Não sabe como eu estou bem E eu estou, tipo, ótima Só pra saber que eu estou gravando de novo Porque eu tossi muito Eu ainda estou tossindo um pouco Mas eu tossi muito, eu fiquei quente, febre demais Nossa, eu fiquei resfriada demais Nossa, vocês não sabem como eu estou bem Dor de barriga, dor na barriga, né, na verdade Dor de cabeça extremamente Eu estava com sinusite Nossa, foi horrível Eu estava com virose, pra falar a verdade Então, eu vim, né? Eu quero recompensar todos esses dias de VEDA que eu não fiz Então hoje eu quero recompensar tudo Postar vários vídeos de um dia só Então hoje eu vou fazer o maquiagem surpresa Então vamos lá Primeiramente a gente escolhe alguns produtos Que você acha essencial pra uma maquiagem perfeita E aí depois você separa alguns papéis Com o nome desses produtos E aí tem uma Tipo um texto, né, falando O que você tem que fazer Eu vou colocar os meus trecos Nessa caixinha aqui que eu acabei de pegar Aqui É de um perfume Então eu vou colocar assim Vou balançar aqui dentro e vou pegar Aí eu vou Vocês vão entender Eu tô pegando as frases que vão ser ditas aqui no Vice Feminino Então vamos lá 1. Comece fazendo umas listinhas Com seus produtos indispensáveis Para uma make perfeita Recorte e dobre os nomes Aí ela escolheu aqui, né? Aí eu vou falar pra vocês que eu escolhi Blush Grouser Pó Lápis de olho Rímel Batom Sombra Base Corretivo Delineador Lápis de sobrancelha Como meu lápis de sobrancelha sumiu assim Do nada É... Mas aí eu tô usando um lápis de olho Mas tem sido aqui dentro E os papéis que eu já botei aqui Então vamos começar 2. Uma mulher sexy Tem sempre lábios coloridos e hidratados Comece a make usando um produto surpresa nos lábios O medo É de um perfume dessa Eu não sei qual era Tem dois Esse aqui que eu abri primeiro Pó Ah não Pó não Pó nos lábios Sacanagem Esse aqui é o meu da Vult Eu tô horrorosa já Tô horrorosa Tá Dois Não Três Para uma carinha de saudável Dê pinceladas na bochecha Com um produto surpresa Plus 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 Ou browser Pelo amor de Deus Dois Dois Lápis de olho Tudo bem Normal Tá muito frio Eu amo frio Tá bem conchegado De pinceladas na bochecha Como é que eu vou dar pincelada Eu vou dar pincelada Parece um índio Quatro Agora é hora de arrasar no olho Todo Retire o papel da caixinha E descubra o que você usará nas pálpebras Tô morrendo de medo Sombra Ah meu lápis de olho é da Vult Essa sombra aqui também é da Vult É a número três Cor número três Eu vou usar A roxinha Para combinar com o meu Né? Eu usei essas partes Cinco Tenha sobrancelha de diva Não esqueça de retocar as suas sobrancelhas Utilizando um dos seus produtinhos surpresos Agora eu tô com medo Imagina o batom Blush Tá O meu blush é da Piscons Fórmula Como é que eu vou retocar a minha sobrancelha Usando o blush Só se você tiver sobrancelha ruim Tá Eu vou usar esse espelho aqui Tá Minha sobrancelha Seis Nada pior que sair com olheiras Cubra as olheiras com um produtinho mágico Corretivo 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 Agora a gente espalha, né? Tal corretivo Agora parece que eu estou com as olheiras Não Não tô tirando Por fim Sete Escolha o próximo produto para afinar o nariz E outro para fazer contorno no rosto Jesus Browser Felicidade Da criança Ai que tem Cara Esse espatão Esse é muito azul Oito Indique quatro amigas para gravar essa técnica Tá bom Deixa eu botar Eu vou indicar Vamos ver Porque eu tô linda, né? Com a boca sem cor Eu vou indicar Vamos ver Eu vou indicar A Giovanna Ste... 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 Giovanna Ste... Eu também vou indicar A Raiane Costa Eu também vou indicar Vou indicar A Duda Estrano E eu vou indicar Eu não sei se ela vai assistir esse vídeo Mas a Fernanda Calheiros Espero que ela assista Mas eu também quero indicar Não, gente Eu queria indicar A Beleza Team Se elas assistirem também E vamos ver Mais quem Pra Thais e Thalita Matsura Pra Júlia Pontes Pro blog Aline Rosa E eu acho que é Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Desculpa Não postar o véio no dia certo Porque eu tava muito rindo Chora Mas eu já tô melhor Então Vou voltar com mais animação Com mais alegria Com mais vídeos E é isso, gente Um beijão Se você gostou Não esqueça de clicar no gostei Assinar o seu vídeo Se inscrever no canal É... Compartilhar esse vídeo Se você gostou, né É... Já falei, né E... Clica no gostei Bastante Comenta aí Se você gostou Dessa maquiagem Se você usaria Pra sair Eu sei que ninguém usa Não sei que seria uma festa De Halloween E qualquer um usa Mas é isso Agora um beijo Com meu pé Não 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 É isso Um Um Super beijo E Tchau 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 Tchau